Música Os recursos do plano integrado de enfrentamento ao crack e outras drogas estão sendo aplicados em diversas ações de políticas públicas, como saúde, educação, segurança pública e assistência social. Agora, uma parceria com comunidades terapêuticas vai aumentar o tratamento na recuperação de dependentes químicos. Nesta reportagem sobre o programa Crack é possível vencer, você vai conhecer o trabalho das comunidades terapêuticas. Música O que é uma comunidade terapêutica? O que é que diferencia ela de outros modelos de tratamento de dependência química? É um lugar onde, além do apoio da equipe de saúde, eles têm oportunidade de conviver com a experiência do outro. Então, eles dividem experiências, eles dividem o espaço, eles dividem os horários. Na dependência química, essa convivência, essa experiência de convivência com o outro é muito rica também para a recuperação desse tratamento. Música A gente tem uma equipe aqui que é o que a gente chama de uma equipe multiprofissional, que, na minha opinião, é o maior sucesso de modelo de equipe que tem hoje para esse tipo de tratamento. Que é o que? A mistura de profissionais técnicos, de psicólogos, de psiquiatra, médico clínico, terapeuta ocupacional, enfim, todos esses profissionais de saúde, com profissionais que são dependentes químicos, que estão em recuperação e que hoje ajudam os que estão vindo. Então, a gente tem a experiência dos dois lados, a experiência teórica dos profissionais e a experiência prática daqueles que já vivenciaram isso e que fazem o aconselhamento àqueles que estão vindo. Música Vander foi residente na comunidade durante o segundo semestre de 2011. Ele usou maconha, álcool e cocaína. Mas o fundo do poço começou quando ele ingressou no mundo do crack. Recuperado, hoje ele atua como terapeuta e ajuda outras pessoas. Comecei um tratamento aqui, que era um período de seis meses. Fiz o tratamento de seis meses e depois que eu acabei o meu tratamento, a doutora Ada, que é a fundadora e diretora da comunidade, ela me deu uma oportunidade de trabalho, me propôs se eu queria ser terapeuta, porque viu minha desenvoltura com os pacientes, porque eu me identifiquei muito com o trabalho, porque eu achava gratificante eu poder ajudar aquelas pessoas que chegavam totalmente sem esperança na casa e eu, com o meu testemunho de vida, passava para eles que tinham condições deles mudarem, porque se teve para mim, com certeza que teriam para eles também. Aí eu fui fazer um curso, né, terapeuta no FEBRACTE, e hoje eu sou funcionário aqui da Sagrada Família, e é muito gratificante para mim fazer o que eu faço hoje. Aqui na comunidade terapêutica Sagrada Família, que fica em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, sagrado é sinônimo de libertação, é aquilo que surge aqui mesmo na Terra, em meio a histórias de luta e superação. Este professor é uma das vítimas da epidemia do crack, já serviu para ensinar literatura nas escolas, agora desenha as metas para o futuro. Faz dois meses que ele tomou a decisão de buscar ajuda em uma comunidade terapêutica. Existem grupos aqui na Sagrada Família, e esses grupos, eles vêm com terapeutas que viveram a experiência da adicção, de viver a doença, a dependência. Então, os relatos de vida, eles são motivadores e levam-nos em diálogos muito abertos, sem restrições, a botar para fora todas as nossas angústias e, ao mesmo tempo, buscar as expectativas. Encontro aqui na Sagrada Família pessoas em diversos níveis, culturais, intelectuais. Então, não há uma restrição. Este grupo, por ter um nível superior, participa de tais reuniões? Não, porque ainda que se tenha dispares estados de intelectualidade, a doença nos assola igualmente, sem nenhuma restrição. O Ministério da Justiça deve firmar parceria com 270 comunidades terapêuticas que ofertam serviços como esses, que são oferecidos aqui na Sagrada Família. O número de vagas disponíveis para a recuperação de dependentes químicos deve chegar a 6.800. Mas a meta do governo federal, pelo programa Crack é Possível Vencer, é alcançar 10 mil leitos em diversos estados do país. Os recursos do Ministério da Justiça aplicados nesta parceria com comunidades terapêuticas vem do Fundo Nacional Antidrogas. O orçamento chega a 132 milhões de reais por ano. Em todo o país, há 1.830 instituições que podem acessar os recursos. O repasse mensal vai ser de mil reais por cada paciente adulto e 1.500 por cada adolescente, criança e mães em fase de amamentação. A ideia é custear, principalmente, a internação de pacientes que não têm condições de pagar pelo tratamento. A gente recebe pedidos de ajuda de pessoas que querem tratar e que querem parar de usar e que não têm uma estrutura de família que possa auxiliar nisso, não têm uma estrutura financeira, que é um tratamento que hoje não é barato. Um tratamento precisa da medicação, precisa do atendimento médico, psicológico, enfim. Então, a gente aqui recebe pedido de ajuda às vezes pessoas que aparecem na nossa porta e dizem, eu quero tratar, me ajuda. E a gente acolhe. Essa doença, ela tem um tratamento. Ela pode até não ter uma cura, mas há um tratamento. Você poder ajudar uma pessoa que sofre da mesma doença que você sofre e amanhã você ver essa pessoa ser reintegrada à sociedade, reintegrada à família, isso para nós é muito gratificante. E isso também é o que me ajuda na minha recuperação.